Olha, nós recebemos um vídeo de uma festa que aconteceu no final de semana aqui na capital sergipana. Segundo informações, o pessoal que estava curtindo a festa se revoltou, se revoltou porque a bebida tinha acabado e a área era chamada de open bar, né? Beber aí até o dia amanhecer. Aí começou a confusão, um verdadeiro quebra-quebra. Acompanhe. Olha pra isso. Volto não. Situação como essa numa festa realizada aqui na capital sergipana. Que absurdo. Pra mim, quem faz isso não estava lá curtindo a festa. Pra mim, isso aí é marginal. É inadmissível. Não se justifica de hipótese alguma nenhum tipo de quebra-quebra, né? Sobre essa situação aí. Se acabou bebida, segundo a assessoria de imprensa da empresa, que promoveu o show, informou que cerca de 8 mil pessoas participaram do evento. Não houve incidente em nenhuma outra área da festa. Importante que se diga, no camarote, que era open bar, como nós falamos, houve um rápido desabastecimento. O que, definitivamente, não justifica o ato de vandalismo praticado por algumas pessoas. Ainda segundo a nota, essas pessoas que não representam o público fiel e ordeiro dos eventos promovidos pela empresa. E eu acredito fielmente nisso, porque quem participa de um ato como esse, pra mim, é marginal e deve sofrer as consequências, tá certo?